O presidente, ele tem um status maior do que um empresário foda? Teoria tem, não tem? Pra nós tem, mas acho que pra quem interessa... É por isso, porque o status é muito subjetivo da percepção de quem vê. E do contexto que aquele status funciona, porque é uma loucura. Já o poder, ele é mais abrangente, né? Poder é poder. Mas eu acho que o poder... Depende do poder, não sei, porque tem poderes que também dependem do contexto. Mas poder é poder. Tipo, você pode ter vários tipos de poder, mas poder é poder. Tá ligado? Ou você pode ou você não pode. Se eu posso muito, eu sou poderoso. Se eu posso menos, eu sou menos poderoso. Mas pode o quê? Por exemplo, numa disputa com alguém, se eu consigo ganhar essa disputa facilmente usando os meus recursos iniciais, eu sou mais poderoso que essa pessoa. Mas o poder, ele só funciona e se revela em disputas? Sim. Tô tentando, tô tentando. Porque o poder é tipo, é uma... E aí, eu sou mais... E aí, eu sou mais...